O calendário JPB esteve no bairro Nova Conquista, em Patos, no dia 26 de agosto deste ano. Os moradores da rua São Vicente, olha aí as imagens, tinham que conviver com a situação inusitada, os postes da rede elétrica no meio da rua. A gente mostrou o quanto eles atrapalhavam o trânsito de veículos e de pedestres. O caso parou no Ministério Público Federal, depois que nem a Prefeitura, nem a Concessionária de Energia se responsabilizavam pela retirada desses postes. Nós prometemos voltar dois meses depois. E a repórter Herta Riama esteve lá hoje de manhã. Olá, Denise. Hoje nós temos uma boa notícia no calendário JPB. Quem está muito agradecido ao calendário são os moradores da rua São Vicente, no conjunto Nova Conquista, aqui em Patos. Lembra que essa rua, os postes eram bem no meio da via? Pois é, o problema foi resolvido. Depois que o calendário esteve aqui, deu um prazo que se venceu no último dia 26 e agora está tudo como deveria ser. Mas nós vamos conversar com a população que nos chamou, mas que hoje quer agradecer pelo problema ter sido resolvido. Uma dessas pessoas é a Ivanilda, que foi quem nos chamou aqui para mostrar esse problema que vocês tinham durante anos. E agora? Como está depois de ter tudo isso sido resolvido? É, agora, graças a Deus, foi resolvido o nosso problema, né? A gente está muito feliz e é uma pena a gente ter sido preciso usar a imprensa. É um problema que vinha há mais de 23 anos, a gente já tinha tentado resolver através de e-mails legais, em conversa, mas infelizmente eles jogavam a culpa de um para o outro, de um órgão para outro, até que eu resolvi mandar um e-mail para o calendário JPB. Obrigada, querida. Vamos falar aqui com a Suênia, que é dona de casa, que relatava, Denise, que ficava preocupada com as crianças que brincavam aqui na rua, com aqueles postes, os carros transitavam, e agora essa preocupação não existe mais, as crianças podem brincar à vontade. É verdade. Finalmente, faz 15 anos que eu moro aqui e eu acompanhava essa situação, e depois que vocês vieram aqui, em dois dias, o que me impressiona é mais isso, em dois dias eles resolveram o problema da rede inteira. Quem também está muito feliz com essa solução desse problema é a Gisélia, que na frente da casa dela, bem na frente da garagem, tinha um poste. Quando ia sair, era aquela dificuldade. E agora, Gisélia, problema resolvido, você que está feliz também. Sim, muito feliz, né? Acordamos com o trabalho com a equipe da Energiza, meu esposo também ficou muito feliz, ele disse, que bom, né? Graças a Deus que agora vai ser fácil eu tirar e guardar o carro. O calendário veio, o problema foi resolvido e a nossa missão está cumprida. É com você, Denise.